Vem comigo enquanto eu desenho as varinhas dos bruxos brasileiros. Para essa varinha eu fui buscar os ingredientes na região sul do Brasil. E ela foi inspirada no Saci, uma criatura mágica do nosso folclore que se encontra na região sul. E esse daqui é um ser super brincalhão que adora uma zoeira e aplicar pegadinhas nos outros. Principalmente em cavalos que são os seus alvos favoritos. Ah, e é muito importante a gente não esquecer que um dos principais poderes do Saci é conjurar esses redemoinhos. E isso é importante para o material que a gente vai usar para essa varinha. Para o qual eu escolhi a Araucária, ou Pinheiro Paraná. Isso porque, além de ser muito leve, ele é super versátil e resiliente. O que a gente vai precisar para conter um pouco o poder do Saci. E eu já vou mostrar porquê. Para o núcleo eu usei uma linha do chapéu do Saci enrolada em alguns fios do cabelo dele. O que foi a parte mais difícil, porque a maioria dos Sacis não tem nem pelos, nem cabelos. E a combinação desses dois gera tanto poder que quando o núcleo é colocado na varinha, ele exala o poder do redemoinho do Saci e gera essa torção na ponta dela. E é por isso que a madeira tem que ser maleável, porque se ela fosse dura, nesse momento aqui, a varinha ia espedaçar. E para arrematar, nós temos um cabo no formato de tranças e essa gema aqui embaixo, que é um toque super especial. Essa daqui é uma gema que ficou em contato com o fogo eterno por anos e acabou absorvendo muito da sua magia. O que faz com que ela imita um brilho constante, ou seja, o mestre dessa varinha nunca vai ficar na escuridão completa. E também faz com que essa varinha seja especialmente poderosa para conjurar feitiços elementais. Então é isso aí. Essa daqui é a Pererê, uma varinha de araucária com 14 polegadas e super flexível. E se você é um bruxo super brincalhão e com um pouquinho de medo do escuro, essa daqui é a sua varinha. E já me conta o que você achou dela e o que você quer ver na sua varinha. Até mais!